Eu tô aqui com a Franciere Fontoura, biomédica esteta, que fez 10 sessões de terapias comigo, né Fran? E hoje ela vai contar um pouquinho do antes e depois dela. Então, antes de gravar, né Monique? Eu tinha muita dificuldade de me relacionar também com as pessoas, eu era muito impulsiva, não tinha muita paciência, tava numa fase depressiva, a autoestima tava baixa. Em relação ao meu profissional também, eu tinha perdido o foco, não tava conseguindo desenvolver meu lado profissional, tinha alguns medos, algumas travas que eu não conseguia me libertar. Depois de conhecer a Monique, começar a fazer as terapias, eu comecei a tirar todas essas travas. Eu consegui evoluir muito como profissional, tanto que eu tô gravando agora, que era uma trava também, que eu tinha uma dificuldade enorme de fazer uma gravação. Depressão, não tenho mais, a minha autoestima tá excelente. Então, assim, digamos que hoje eu me sinto uma mulher muito bem resolvida comigo mesma. Melhorei em todos os aspectos, eu consigo fazer atividade física todos os dias, eu tô cuidando da minha alimentação. Emagreci. Emagreci 10 quilos. Tá muito mais bonita. Muito melhor. E não só eu que digo, as pessoas dizem. É. E você também tá se sentindo mais bonita. Muito mais. E tem uma doença que você tinha, qual que era mesmo? Eu tinha fibromialgia, gente. Eu tinha dores todos os dias. Eu nunca tava zerado. Eu sempre tinha 3, 4 de dor. Sempre. Um dia que eu tava bem, eu tava com 3, 4 de dor. Hoje eu não sinto mais dor. Eu não tenho mais dor. Nem nada. É incrível. A Fran fez a parte da bioresonância, né? Fran fez a dietinha, seguiu, fez ali o tratamento e depois ela veio pra parte de terapia semanal. Fez 10 sessões de terapia comigo. Hoje eu tô dando alta pra ela com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de você. Já dei um monte de estrelinha ali pra você. Eu tô ganhando alta. Eu tô feliz, mas eu tô triste porque eu amo vir pra cá. Ela vai querer renovar de novo. Obrigada. Obrigada.